Deputada da bancada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, a questão de intervenção e a plenária segunda semana. Deputada CNRT, durante a distribuição cesta básica, mostrou o problema para que teves. Também se distribui para a população cera, mas se distribui para beneficiar o cera. Executou na rota quedas 33,5 milhões. Na realidade, estou agora na execução da rota e o problema é que não se torne. E empresários, a empresa, estão pagando. Também pagamento, empresários, não estão recrutando até a data. Não estão recrutando até o recrutamento. Estão recrutando até o recrutamento. Estão recrutando até a data da IHA. E valores de contrato, o Ministério do Sérgio que fornece esta básica, E aí, se está básica, tuir a minha conhecimento, baratma catamar o se rai liur, o se atam boa. E aí, a tua recuperação na economia. Economia rai lá, economia rai liur. Baratma catamar o senabama, e tem que ir a minha história. Olha, eu vou falar, senhor ministro, e tem que ir a minha história. Você irá a minha história? Além do deputado Freitilin, Alexandrino Cardoso, mas que o programa Sexta Básica não usa o produto só para o Sexta Básica. Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerónimo Hatetan. Na parte, se resiste, não se ratou a preocupação do deputado siraniano do Ministério Competente. O deputado é a solução. Antes de ir a Loura, nem Fulang, nem cidadão ida a Rússia à aldeia fomento. Suco com o Moro, Loura Eijan, Sexta Básica, Nebescimo, vai presente na Comissão D. Deber trata o assunto de economia no desenvolvimento e o Parlamento Nacional. Tamba pacote, Sexta Básica, Nebescimo, Lá Saudável. Celestina Teles, Elugayo, Díamén. Sexta Básica, Nebescimo, Lá Saudável.